É rapaziada, veio junto com a gente hoje aí, ó, pirulito na manivela, mano. Tá no dedo? Ai, a dele é aquela isoladona lá embaixo, mano. Dutou pra rodar pra puxar na manivela, ó. A anão já colocou um aí. Pele aqui, anão? Boa ou ruim? Já tem cruz aí? Então vai aí pra cima, mano. A pipinha ali, anão. Pega aquela pipinha ali, ó. O guinho do anão tá muito rápido, mano. Esse é o Pele aqui, hein, rapaziada, que tem no jogo. Ué, não bateu não? Foi, foi. Vai, garoto! Ah, moleque! Boa, anão! Boa, anão! Ih, voa lá pra baixo! É muito rápido os cruz aqui, rapaziada. É difícil até de gravar. Ela caiu. Menor, já colocou outra? Ih, tu colocou aquela com desenho sinistro, mano. Pô, tu nem mostrou pra rapaziada ela de perto, mano? Ô, Menor. Ai, olha que doideira essa pipa, rapaziada. Ó que desenho bonito, hein? Menor, já tem relo ou não, né? Tem relo, tem aronha. Ih, tem mesmo ali. Tá vendo? Nossa, o que é isso, Menor? Vai pra dentro. Nossa, o que é isso, Menor? Caraca, ele tá muito abusado, mano. Esse moleque tá demais. Que que é isso? Caramba, Breninho. O Menor tá muito bom. Se for, Breninho, cortou não, rapaziada. Foi o Menor. É o Menor, é o Menor, é o Menor. Valeu. Mais uma, Menor? Vamos que vamos, então. Pode ir pra dentro, Menor, que eu tô com o tio. Vai. Isso é o Amarelo do Breninho, acabou de colocar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha ele. Caralho. Nossa senhora! O teu parou. Cortou pra mim, Menor, agora você errou. Agora deu horror. Praça. Pera, 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 pera. Arrinha lá na frente que eu quero ficar com isso. Não, puxa. Puxa, 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 puxa. Vai, vai, vai. Não, para, não, para, não, para. Ih, foi pra trás do telhado. Foi pra trás do telhado. Continua, continua, continua. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, gravinha, grava essa. Não para, Menor, não para, não para, não para. Apareceu ali no cantinho do telhado. Puts, grilha. Vai passar, vai passar. Vai passar. Tá vindo, tá vindo. Ih, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, Brenin, tá vindo. Continua, Menor, continua, continua. Muito rápido, Menor, tem que ser mais rápido, filho. Ah, caralho o telhado. Ah, é. Calma que ainda falta muito, calma que ainda falta muito. Não desifica não, Menor, não dá para desificar não. Tá vindo, cara, tá na antena. Já, tá na antena? Então tu vai ter que passar, Brenin. Brunete vai lá pegar. Saiu. Saiu, saiu, saiu. Ih, mas a árvore, a árvore, ó. Saiu, meu moleque. Ih, pegou na árvore. Caralho. E agora a árvore é a guerra. Ah, ela guinou exatamente na árvore, hein. Puxa, Brunete, mandou puxar, mandou puxar, Brunete. Não, ela tá alta, não tem como pegar não. Tô vendo aqui, tá na árvore. Pô, Menor tá mandando bem, mas tem hora que dá um pouquinho de azar, velho. Vai fazer o quê? Só no estanque, rapaziada, olha lá. Quem não sabe o que é estanque, rapaziada, ó. Estique e larga aqui. Às vezes o galho da árvore, nesse... Pra frente, pra trás aí, ela solta, filho. É, acho que tá filmando errado aqui. Não dá pra puxar, cara. Aí, rapaziada, a música de fundo. Ó, vamos lá, mano. O carro do ovo chegou, mano. Ó, ó. Tem real aí, Bruninho? Tem real aí, cara? Tá bom, tem muita linha, muita linha, muita linha. Vamos continuar, vamos continuar, Bruninho. Ó, ó, ó. Adivincada, Bruninho. Não, aqui dá pra pegar? Tá? Dá. Ó, ó. O Breninho vindo embaixo, rapaziada. Galera, tô falando, eu vou passar uns dois. Ó, ó, vai, Bruninho. Puxa, Bruninho. Puxa, Bruninho. Menor, vai lá, salva o Bruninho, que parece que embolou, mano. Lela, Lela, abraça, Bruninho. Menor, é contigo, Bruninho voa. Que Bruninho voa? Olha lá, agora tu tá feliz. Olha lá, o sorriso no rosto. Olha lá, rapaziada, motivo da felicidade de Charles. Cadê, cadê, cadê? Olha lá, olha lá. Olha pra pipa, velho. Não fica andando pra nós, não. Caixão luxo, velho. Luxo, luxo. Dá uma linha aí. Tem que enrolar toda ela, filho. Rápido. Já sabe disso. Olha aqui, ó. Ó, aqui. O anão sabe enrolar porque tu não sabe. Tem mais manejo. Não, não. Vai ter que entender esse manejo. Eu também tive que aprender. É, pô, eu tive que aprender, pô. É isso, tá louco. Ah, tu vai ficar embaixo de mim, velho. Não tem jeito por quê? Tu não pode ficar do outro lado ali da rua. Briga, 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 briga. Ah, passa aí. Eu vou pegar a toalhinha chilena toda. O que é isso, anão? Briga, briga, briga. Não, porque sempre que eu vou na mão, ninguém fala nada. Aí quando os outros entram na minha linha sem querer que eu corto... Ó, tá subindo um pinhão ali, cara. Fica esperto. É, ninguém vai lá, só sou eu. Então já vai logo, vai logo. Desce logo de uma vez. É, vamos ver quem vai ser o primeiro aí, porque tá todo mundo no alto, né? Ih, ih, ih. O anão tá mais isolado. Essa, ó, a branca e azul é do menor, rapaziada. Sai daí, sai daí que eu não vou te passar, hein? Ó, vai passar. Passa não, passa não, passa ele também. Passa ele também, passa tudo, anão. Passa os dois, passa os dois. Ih, tá na linha, tá na linha. Levanta puxando, anão. Calma, calma, calma. Fez merda, fez merda. Se não puxar, tu vai voar. Toque linha, toque linha. Calma, rapaziada. Não bota pra rodar, não. Deixa eu trabalhar. Ó. E embolou. Para, menor, aí, ó. Embolou, 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 embolou. E agora? Sai, menor, sai, 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 sai. Tu cortei e parou o leixo, velho. Acho que ele cortei e parou, Brené, nem é possível. Não cortei e parou, não, cortei e parou, não. Continua puxando. Não cortei e parou, não. Não cortei e parou, não, não, velho. Tá puxando, tô puxando pra baixo. Cortou, agora cortou. Aê, anão, é isso, pô. Aê, ele aí, ele aí, ó. Valeu, Jeff. É porque meu braço é curto que eu não puxo, não, rapaz. Tem que ter disposição, senão eu trago em casa. É isso aí, rapaz. Esse é o melhor anão que a gente tem, rapaz. Esse é o anão de 2019 que nós estamos aí. Que isso, viu? Trouxe em casa, velho, poxa. Como é que é o negócio? Trouxe em casa, o cara tá mais na frente, eu puxei ele pra trás dele. Você falou, não é porque você tem braço curto que você não consegue puxar, certo? É, claro. É isso aí. Vai andando pro Atlético puxando pra rapaziada ver ou não? Não, agora não tô. Porra, agora é pro C.A. Correndo, correndo, correndo pra rapaziada ver. Não dá pra ele, ele limpou. Tá achando que é que é exército? É, sou ele que acha isso. Hein, Breninho, tô vendo ele aqui. Sabe quem que ele parece? Sabe quem que tu parece, hein, não? Que? Porque a galera comenta muito nos vídeos. O jogador do Corinthians, Romero. Não sabe o meu não? Não, não sei. A rapaziada vai deixando um comentário aí com quem que o anão parece. Vou tirar uma fotografia, Rafinha, aqui, ó. Olha lá, quem que ele parece, rapaziada? Ele parece o Romero, rapaz, tô falando. Tira uma fotografia aí. Já foi, boa. Então, a rapaziada vai deixar no comentário com quem que o anão parece, certo? É isso aí. E a enquete que ganhar, vai ganhar o quê? Vai ganhar um carro, sei lá. Não vai ganhar nada, entendeu? Mas se eu cair aqui, né? Não dá pra ganhar nada, velho. Infelizmente é isso mesmo. Ô, Breno, sabe com quem que eu pareço? O que que você parece? Com o anão. Com o anão, é. Com o anão do real. Vem, vambora, vambora, vambora. Não me salve, rapaziada. Tranquilidade no bagulho. Ah, hi, 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 hi.